Boa tarde, hoje estamos trabalhando em corações de picolé de uva para a Páscoa. Nós vamos encher este pote até dar um litro para nós colocarmos isso aqui. Nós vamos colocar açúcar e vamos colocar nas formas para não colocar no congelador. E para isso nós vamos fazer assim, não é? Não, é só dois.